o polimento aí ó das rodinhas de alumínio vou mostrar como que eu faço aí uma semana com muita chuva em barro caçamba embaçado por causa disso então vou fazer os polimentos aí mostrando passo a passo aí uso desse produto aqui ó a perla número 2 eu acabei de lavar a roda laver no sabonete lá vou esperei secar daí depois que eu passo a pérola eu venho com esse produto aqui que dá o acabamento final daí eu uso a boi né e vamos começar o serviço aí e 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 aí puxei o caminhão pra frente a diferença ó tudo manchado agora é pra enxergar e aí e aí aqui já tá pulido aqui o mesmo esquema e aí Caramba, vou pegar outro pedaço agora. Agora sim, olha. Vou acrescentar o celular. Agora sim, uma já está completa. A outra está fosca ainda, tudo isso. Polimento feito, meia roda. Agora vou rodar para fazer a outra parte. Be strong, to hold the powers of the sun. To dream, believe, in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy. Until I broke the rules my life. Polimento feito aí. Olha o resultado final. Já fiz o outro lado também. Aí, ó. Já está feito o polimento. Finalizado. Gostou do vídeo aí? Deixa o like e se inscreva no canal. Djalminha Vlog por cá. 018 do FKC. Kamikaze aí vai ser no agrupamento. Gostou do vídeo aí? Deixa o like. Inscreva no canal e compartilha aí. Para crescer o canal. Positiva. Aquele abraço aí, pessoal. Valeu, agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.